Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo você que agora reza comigo, me acompanha nesse momento de prece, de orações aos céus. Nós pedimos que o Senhor nos converta, que o Senhor nos ajude a caminhar melhor nesta vida, para que sejamos dignos de suas promessas. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal, chame outras pessoas para fazê-lo também. Preparei também a sua água, ao final nós iremos abençoá-la juntos, tá bem? Olha, dê aí o seu curta, o like e compartilhe, tá bem? Senhor, a vós recorro que eu não seja confundido para sempre. Salmo 30, 2 e 5 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei-nos, ó Pai Eterno, Todo-Poderoso, que purificados pelo esforço da penitência, cheguemos de coração sincero às festas da Páscoa que se aproximam. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão, a luz e a força do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E é em unidade que nós invocamos o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Hoje o Evangelho é tirado de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43, e também versículos de 45 a 46. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha. Cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E, tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros. E fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo, hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros, Eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele a aqueles lavradores? Responderam-lhe, mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou, nunca lestes nas escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular? Isto é obra do senhor e é admirável aos nossos olhos? Por isso vos digo, ser-vos-á tirado o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo que o tinha por um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão, minha irmã, essa palavra é precedida de uma primeira leitura que é tirada do livro do Gênesis, no capítulo 37. E é muito importante que nós entendamos essa leitura para ver o contexto desse Santo Evangelho. Trata-se de uma leitura muito conhecida de todos nós, um pouco da história de José do Egito. José cresceu como favorito de Jacó, seu pai. Ele foi o primeiro filho de Raquel, que era também a esposa favorita de Jacó. E ela faleceu dando à luz ao seu segundo filho, que se chamava Benjamim. E para mostrar o seu amor por José, Jacó deu-lhe um casaco muito bonito, cheio de cores. E os dez meio-irmãos de José tinham muita inveja dele, detestavam o fato de ele ser muito querido de Jacó. Na verdade, todos estes dez meio-irmãos que eu lhe falei, eles nasceram, foi do ventre de Lia, que tinha como pai Labão. Esse era o nome do pai de Lia. E ele enganou Jacó para que se casasse com Lia. Infelizmente, Jacó não amava Lia, tanto como amava Raquel. Jacó, na hora do casamento, não viu o rosto da sua noiva. E Labão colocou Lia no lugar de Raquel. E por isso mesmo, meu irmão e minha irmã, quando entraram para as núpcias, para a consumação do casamento, no lugar escuro, Jacó teve relações com Lia, mas pensava que era com Raquel. Mas mesmo assim, Jacó aceitou Lia como sua mulher, mesmo não amando-a. E todos estes dez meio-irmãos eram filhos dessa mulher, que fora colocada no lugar de Raquel. Só depois, Raquel se casou com Jacó, porque era permitido mais de um casamento. E aí teve José e Benjamim, falecendo no parto de Benjamim. E era muito frustrante para estes meio-irmãos de José, ver que José era um homem de grandes sonhos, de sonhos grandiosos. Uma vez, por exemplo, José sonhou com onze feixes de grãos. Cada um representava um de seus irmãos. E todos estes feixes, meu irmão, agora você imagina a reação deles. Todos estes feixes que representavam os seus irmãos, eles se curvavam diante de José. Isso só atiçava a raiva, a inveja e o desejo de vingança deles para com José. Quando ele ganhou esse lindo casaco, tendo um tratamento especial dado por Jacó, ele ficou muito marcado pelos seus irmãos, que queriam fazer algo contra ele. E foi aí que aconteceu uma conspiração traiçoeira. Um dia, eles trabalhando, José foi levar suprimentos para que eles pudessem comer. Eles estavam pastoreando ovelhas. E aí, lá nesse lugar chamado Dotã, os irmãos ciumentos queriam matá-lo e jogar o corpo num poço vazio. E um dos irmãos, Rubem, pediu moderação para que eles simplesmente jogassem no vivo naquele poço, para que eles não derramassem o sangue do próprio irmão. Eles concordaram, fizeram isso. O menino foi resgatado por vendedores de escravos, que levaram aquele garoto José para o Egito. E aí, começa uma história de muitos prodígios, de muitas bênçãos de Deus na vida dele, ao ponto de ele ganhar um cargo gigantesco, de grande importância e privilégio, diante do faraó do Egito. E a história vai continuando, meu irmão e minha irmã. Tudo isso para que nós entendamos que a inveja, ela tem poder. A inveja tem um poder maldito. E é um poder tão grande, meu querido, minha querida, que ele é capaz até de impulsionar a ira em pessoas que compartilham até do mesmo sangue. Como nós vimos hoje nessa explicação da leitura que não pudemos fazer. O sentimento de inveja, ele tem sido, na verdade, causador de grandes crimes no mundo afora. E muitos são aqueles que são impulsionados por essa maldita inveja. A palavra de Deus mostra que é possível sentir inveja até dos parentes, das pessoas que progrediram mais do que nós, sendo parentes ou não, daquelas que têm talentos especiais, daquelas que têm o dom de cantar, de falar, de chamar a atenção das pessoas, pessoas que são mais bonitas, provocam inveja dos outros, pessoas que têm outras capacidades, carismas, que vêm até de Deus, podem provocar o maligno no coração de outras pessoas. Por isso nós podemos dizer e dizemos, assim, numa frase, que a inveja mata. É isso mesmo. Ela é um pecado que pode se tornar mortal e conduzir uma pessoa para o inferno por causa do sentimento maldito que alimenta no coração. Mas o Senhor é um Deus justo, como nos disse o Salmo de hoje também, da liturgia de hoje. É justo e maravilhoso. E Ele corrige as injustiças contra os seus escolhidos, contra os inocentes. E é por isso mesmo que José foi libertado e teve uma grande oportunidade diante do faraó, que o mandou soltar e lhe deu poderes de larga escala sobre a sua casa. E hoje nós vemos essa bela parábola que o Evangelho nos apresenta. Jesus fala da sua própria pessoa, da sua própria história, mesmo antes de ela se concluir. Deus enviou profetas para o povo judeu e esses profetas foram todos mortos por eles. Depois Deus enviou seu próprio filho, que também seria morto pelos arrogantes líderes judaicos. Jesus anuncia que a missão dele é uma missão de salvação, que seria então direcionada para o povo pagão e não mais para aquele povo de Israel para quem inicialmente a palavra deveria ser dirigida. O conhecimento da verdade sobre Deus deveria ser dirigido. E a palavra vai dizer, por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um outro povo e lá eles produzirão muitos frutos. Porque vocês não aceitaram. Foi no momento em que Jesus disse isso que os sacerdotes e fariseus entenderam o que ele estava falando. E você acha, minha irmã e minha irmã, que eles mudaram o pensamento deles por isso? Você imagina que eles foram tocados por causa dessa palavra do Senhor e por terem acordado que tudo aquilo se dirigia a eles e essa parábola era para eles? Ao contrário, queriam era prender Jesus. Queriam prejudicá-lo ainda mais. E assim como fizeram com profetas de outrora e assim como queriam fazer com José, tentavam matar Jesus. A palavra de Deus deixa muito claro que a condenação de Jesus foi por causa da inveja. Eles ficavam inconformados quando viam aquelas multidões seguindo Jesus, quando aquelas pessoas tentavam tocar em Jesus, quando ficavam do lado de Jesus até o dia todo, dias até, olhavam para Jesus como um verdadeiro pastor do rebanho. Quando Jesus realizava um milagre, meu irmão e minha irmã, ele mesmo recomendava que não dissessem a ninguém. Jesus não procurava causar inveja em ninguém. Mas causava. Outra grande causa da condenação injusta de Jesus foi uma causa política. Os líderes religiosos usavam a religião para enriquecimento próprio. O templo, ele era um centro cultural, religioso, comercial. Ali vinha muita gente. Muita gente de muitos lugares e deixavam ali também muito dinheiro. Os peregrinos compravam animais que eram de fazendas próximas e até mesmo pertencentes aos saduceus, aos sacerdotes. Eles compravam para efetuar sacrifícios no templo. Tudo isso gerava dinheiro, girava dinheiro e fazia com que muitos se dessem muito bem. Jesus era contra tudo isso. E ele mesmo dizia, Eu quero caridade e não sacrifício, citando, inclusive, um grande profeta do Antigo Testamento. E Jesus dizia que a caridade era o verdadeiro sacrifício que o Senhor queria receber no seu altar. Aqui nós podemos notar duas coisas. Primeiro, Jesus se anunciava como o Filho de Deus e isso atrapalhava a vida dos poderosos e principalmente Jesus dava prejuízo a eles porque eles começavam a enxergar de uma maneira diferente a própria religião. por isso era necessário um meio de matar Jesus, de parar aquele movimento que ele provocava. Isso não foi fácil, demorou, foi muito bem arquitetado, tentaram sujar o seu nome, tentaram acabar com a sua fama, mas nunca conseguiram porque Jesus sempre tinha palavras certas na hora certa. Mesmo Pilatos percebeu que não havia culpa em Jesus e por isso mesmo ele lavou as mãos como quem queria dizer não me culpem pelo que possa acontecer com esse homem. Entregou Jesus nas mãos dos seus malfeitores e algozes, os doutores da lei, os fariseus, para que eles mesmos providenciassem a execução que eles queriam. É preciso que nós tomemos muito cuidado com a inveja das pessoas. Reze, reze muito e peça ao Senhor que te proteja do mal que a inveja dos outros pode provocar na sua vida. Muitos são aqueles que carregam duros fardos, pesadas cruzes por causa de pessoas que estão no poder. e que têm inveja e que têm inveja daqueles que mesmo não tendo nenhum poder acabam tendo influência, acabam sendo amados pelas pessoas porque fazem o bem, porque se destacam. Por isso o inimigo vai tentar contra todos aqueles que se destacam. e nós devemos rezar e nós devemos rezar é para que o Senhor proteja cada um de nós da maldade dos maldosos, da inveja dos invejosos e daquilo que eles podem fazer na vida do justo, do inocente, da pessoa que simplesmente quer amar e servir a Deus nesse mundo. vamos rezar pelos maldosos, pelos invejosos, por aqueles que inclusive usam as suas forças e o poder que têm nas mãos para prejudicar os bons e injustos que simplesmente querem viver a sua vida com os dons que foram concedidos pelo Senhor. Reze e peça a Deus também na sua vida que nunca permita que aquela inveja que você possa um dia sentir porque é um sentimento involuntário meu irmão e minha irmã tome conta do seu coração, segue a sua visão, atrapalhe o seu caminho para o céu. Que o Senhor nos proteja a todos tanto da inveja do inimigo e da maldade daqueles que querem o mal aos justos de Deus como também desse sentimento em nossos próprios corações para que nós progridamos no amor, na fé e façamos o melhor e nunca nos cansemos de fazer o melhor para o reino de Deus para que o amor de Deus prospere, cresça, ramifique e frutifique na vida do povo santo que o Senhor escolhe e escolheu. Que Deus te abençoe e te dê todos os livramentos necessários na sua vida e a proteção que vem do seu santo nome. Que assim seja. Amém. Amém. E vamos rezar com muita fé. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra e o verbo se fez carme e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Presente ao Senhor nesse momento a sua água para ser abençoada. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Bendito sejais, Senhor Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo água viva para a nossa salvação. Concedem por vossa bondade e misericórdia que protegidos com aspersão ou uso desta água sintamos o poder da vida nova na vossa graça. e é por isso que nós vos pedimos ó Deus todo poderoso fonte e origem de toda a vida abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Purificai pois, Senhor e abençoai esta água que está agora sendo apresentada por este meu irmão por esta minha irmã neste recipiente. Tornai-a repleta das energias necessárias para que ela se torne um remédio para o corpo e para a alma. Que essa água nutra, abençoe, purifique e proteja aqueles que dela tomarem por ela forem aspergidos ou os ambientes onde ela tocar. que esta água também sirva ao Senhor da vida para afastar o maligno para longe de nossa presença e seja uma fonte de perenes bênçãos sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos juntos a nossa água abençoada. façamos a nossa prece no silêncio do nosso coração. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Enquanto você vai rezando, eu rezo com você Alma de Cristo santificai-me Corpo de Cristo salvai-me Sangue de Cristo inebriai-me Água do lado de Cristo lavai-me Paixão de Cristo confortai-me Ó bom Jesus ouvi-me Dentro das vossas chagas escondei-me Não permitais que eu me separe de vós Do inimigo maligno defendei-me Na hora da minha morte chamai-me Mandai-me ir para vós para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos Amém repita comigo Obrigado Senhor Obrigado Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Jesus Nossa Mãe desça sobre você e todos os seus a alegria a paz a saúde e a bênção de Deus misericordioso Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Muito obrigado por você estar comigo até esse momento como é bom estarmos juntos e olha se você ainda não se inscreveu se inscreva isso e chame outras pessoas também para se inscrever em nosso canal é muito importante a gente aumentar cada vez mais como está bom né estamos crescendo cada vez mais e esse amor de Deus tem formado essa corrente de preces juntos estamos elevando nosso coração aos céus curta aí dê o seu like comente sobre a oração de hoje tá é um tema muito importante que nós acabamos de tratar muito importante para nossas vidas olha fique em paz que o Senhor sempre esteja na sua vida graças a Deus muito obrigado